Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kaspar e no vídeo de hoje nós vamos aprender a criar uma logo 3D utilizando o programa Autodesk 3ds Max. Além da logo em 3D, nós também vamos fazer a aplicação de materiais, iluminação, animação, renderização e composição lá no After Effects. Então tem muito assunto para essa videoaula de hoje, eu quero tentar ser o mais sucinto possível e por isso eu preciso pedir para vocês que deem uma olhada em videoaulas anteriores e eu vou indicar para vocês principalmente as videoaulas sobre shapes. Se você for lá no nosso site e fizer uma pequena pesquisa com o termo shapes, você vai encontrar muitas videoaulas e nós vamos utilizar praticamente esse objeto para criar a nossa logo 3D de hoje. A logo que eu escolhi, como vocês já viram, é a logo do Twitter, vou mostrar para vocês aqui, é uma logo de uma rede social muito famosa, mas você pode utilizar as técnicas que você vai aprender nessa videoaula para criar outras logos diferentes, tá certo? Além da logo simples aqui em 2D, eu também separei uma logo de exemplo em 3D para que possamos ver esse efeito de profundidade. Também tenho aqui a fonte do Twitter, se vocês quiserem instalar essa fonte aí para vocês testarem o texto em 3D, fazer algumas animações diferentes. Aqui eu tenho a pasta onde eu vou salvar o arquivo do 3ds Max para você baixar, se você quiser utilizar o nosso projeto. E finalmente eu tenho uma animação de teste que eu fiz antes dessa videoaula, só para ver aqui qual que seria mais ou menos o rumo desse vídeo, tá? Então vou mostrar para vocês aqui rapidamente, vamos clicar aqui em avançar nas imagens e vejam que nós temos uma logo aqui bem interessante que vai ficar rodando infinitamente, tá certo? Então vamos lá, começando essa videoaula a primeira coisa que eu preciso fazer é configurar as nossas referências. Então vamos vir aqui na vista front, criar um plane pressionando o botão CTRL, vamos tirar os segmentos desse plane, arrastar esse plane para o fundo do nosso grid e arrastar a imagem de referência para cima desse plane. Eu já fiz isso em várias aulas anteriores, eu sempre repito essa mesma técnica, né? Então se você já acompanha a gente há mais tempo, já sabe isso aqui de cor. Se você está chegando agora, eu tenho certeza que assistindo as aulas anteriores, você vai se acostumar a esse, digamos que, esse comando, esse ritmo, né? Que nós temos aqui de aplicar essa referência. É muito simples, é muito tranquilo e se você está começando, pode ser que tenha uma certa insegurança, mas depois você se acostuma. Vamos lá então, já criei aqui a minha logo, agora eu vou deixar essa imagem semi-transparente, vamos abrir aqui o nosso editor de materiais, botão M, vamos capturar o material que nós aplicamos a esse plane e nesse material, que é um material do tipo físico, eu vou procurar algum canal que fala sobre transparência e veja que aqui eu tenho Transparency. Vou deixar o valor em 1 e veja que a logo vai ficar semi-transparente. Isso aqui já é o suficiente para começarmos a modelar a nossa logo. Próximo passo agora, eu posso fechar aqui o nosso editor, vamos maximizar a viewport com o atalho Alt e W e eu vou começar aqui nessa logo criando esse círculo externo. Então vamos lá na vista front, botão F do teclado, botão F3 e F4 para visualizar aqui o wireframe e a imagem e o botão G para ocultar o grid. Para a gente poder criar esse círculo, vamos vir aqui no painel Create, Shapes, né, que como eu já falei para vocês, nós vamos utilizar praticamente somente o Shapes. Então vamos vir aqui no painel Create Shape e eu vou criar um shape do tipo círculo. Criei esse círculo, vou posicionar esse círculo aqui dentro da nossa logo, ou pelo menos aqui alinhado à nossa logo. Depois de feito isso, vamos aumentar aqui o Radius, vamos deixar um pouquinho maior para acompanhar aqui o tamanho do círculo certinho. Vamos posicionar melhor, né, para ficar mais centralizado possível. Aqui está bom. E agora eu vou melhorar a resolução desse círculo. Se observarmos de perto, vejam que eu tenho aqui algumas quebras. Então tem aqui uma pequena quebra, tem aqui outra pequena quebra e assim por diante. Isso aqui é chamado de interpolação. Então vamos vir aqui em interpolação, eu vou colocar como 32 e observem que a linha vai ficar bem retinha. Agora sim, posicionamos o shape aqui acima da nossa logo. Vamos lá para a perspectiva com o botão P e eu vou aplicar um modificador Extrude a esse objeto. Então vamos vir aqui em Extrude lá na letra E. Fazemos aqui uma extrusão, botão F4 aqui para visualizar o Wide Frame. E perfeito, aqui temos a nossa primeira extrusão. Agora eu vou converter isso aqui como Edit Table Poly, clicando com o botão direito Convert to Edit Table Poly. Vou selecionar toda essa edge da lateral aqui, pressionando o botão Alt para tirar aqui a seleção das edges do lado e selecionando somente essa borda, né. E agora vamos chanfrar para poder arredondar essa quina. Então vamos aqui em chanfer, nesse chanfer aqui observem que nós vamos deixar aqui levemente arredondado, posso até aumentar aqui o chanfer, a quantidade de segmentos aqui está bom. Clicamos em OK, perfeito. Para finalizar, eu quero posicionar esse ponto pivô no centro do meu objeto, porque ele está aqui no fundo. Então se eu rotacionar agora, vejam que ele vai fazer uma volta aqui, um ângulo diferente, né. Observem que ele vai fazer uma volta em torno desse eixo aqui. Mas eu quero deixar o eixo bem aqui no meio. Então vamos vir aqui em Effects Pivot Only, Center to Objects, e vejam que agora centralizou no nosso objeto. Para fechar essa modelagem aqui, vou aplicar um modificador chamado Symmetry, vamos vir aqui em Modify List, procuramos lá na letra S, Symmetry. E agora eu vou mudar a direção da simetria para o eixo Z. E vejam que temos aqui o nosso primeiro objeto já pronto. Agora eu posso posicioná-lo aqui atrás, ao fundo da nossa imagem, não tem problema. Botão F de vista front, e vamos criar agora o ícone do passarinho. Então para criar o passarinho, mesma técnica, vamos vir aqui no painel Create Shape Line, e eu vou contornar esse passarinho aqui com a minha linha. Clicando aqui primeiro aqui na nuca, vamos chamar assim, na parte de trás da cabeça do passarinho. Vou clicar e arrastar para criar a primeira curva. Mais uma vez vou criar aqui um pontinho no biquinho. Não tem problema se a linha não alinhar perfeitamente aqui ao nosso contorno, depois nós voltamos corrigindo. Vou continuar aqui na parte do bico do passarinho. E conforme eu já falei, nós temos várias videoaulas ensinando isso aqui no passo a passo. Então se você não sabe, dê uma olhada lá, faça uma pesquisa no nosso site sobre shapes, que você vai encontrar muitas coisas lá, muitos artigos, tá bom? Então continuando aqui, vamos adiantar aqui um pouquinho a modelagem do nosso passarinho. Simplesmente contornando, como vocês viram, nós fizemos ali na parte do círculo, vou fazer o mesmo contorno aqui em volta da linha do passarinho. Então fazemos aqui mais alguns pontinhos, vou fazer aqui só mais alguns pontos mesmo, para finalizar aqui a asinha do passarinho, e vamos fechar o nosso contorno com Close Spline. Uma observação, tá? Essa linha tem que ser criada obrigatoriamente na vista Front. Se você mudar a vista durante a criação da linha, você vai criar a linha em outras direções. Então no caso aqui eu fiz ela perfeitamente alinhada na vista Front, botão F, tá? Vamos vir aqui no painel Modify, selecionamos os Vertex, e agora vamos ajustar o que estiver errado. Então nesse pontinho aqui, por exemplo, eu posso colocar no lugar certo, esse aqui também eu vou rotacionar um pouquinho, essa curva de BZ, e vou fechar um pouquinho mais com escalonamento. Esses ajustes aqui são básicos, né? Mas eu acredito que vai deixar mais próximo aí da referência. Então vou fazer os ajustes aqui para a gente. Aqui em cima é o único ajuste que ficou bem fora, então preciso fazer aqui um ajuste mais fino. Aqui também na parte do biquinho, eu vou transformar isso aqui em uma BZ Corner, e agora eu posso movimentar esse canto aqui um pouquinho mais para o lado, tá? Finalizamos aqui a modelagem do passarinho. Agora vou aplicar o mesmo modificador a ele, o modificador Extrude, lá na letra E. Então vamos pegar aqui na letra E, logo no início, e aplicamos um Extrude. Vou fazer um Extrude um pouquinho menor, né? Não precisa ficar tão grande, a exemplo lá da nossa imagem de referência. Então nós podemos fazer aqui algo um pouquinho menor. E aqui nessa extrusão, vamos mais uma vez converter como editável, né? Para converter esse objeto aqui, inclusive, eu vou utilizar o modificador Edit Poly, não precisa necessariamente converter. Selecionamos as linhas novamente, as linhas das laterais. E eu gosto, toda vez que eu faço uma logo, um objeto de apresentação, eu gosto de deixar as quinas levemente arredondadas. Então nesse caso aqui do passarinho, eu vou fazer o mesmo. Vamos vir aqui na lateral, vamos fazer um pequeno Chamfer. E esse Chamfer aqui eu vou deixar menor, né? Vamos deixar bem pequeno, só para fazer um leve arredondamento. Vamos ver aqui se no bico vai deformar muito. Vejam que deformou só um pouquinho. Vou fazer com dois segmentos somente, para ficar melhor. Aqui vejam que causou aqui uma pequena alteração aqui no bico. Vou reduzir um pouquinho mais, e agora já vai corrigir, tá? No restante aqui está tudo ok. Vamos deixar aqui com dois segmentos, para ver se melhora um pouquinho mais a resolução. Agora sim, clicamos em ok para poder confirmar. Então vejam aí que a quina foi criada. Agora nós temos que voltar aqui no bico e consertar o chamado Overlapping, que é quando uma malha começa a subir sobre a outra. Vamos ver aqui na vista Front, que se eu pegar esse pontinho de Vertex aqui e movimentar para cima do bico, vamos só movimentar aqui para ver o que acontece, a malha vai ficar escura, tá? Isso aqui é o chamado Overlapping. Então nós temos que somente separar aqui os pontinhos. Vou na parte de baixo do bico, vejam que aqui já está bem mais complicado. Não tem problema, vamos mexer aqui devagarzinho, né? E vamos corrigir essa malha aqui para deixar toda correta. Uma coisa que eu costumo fazer aqui também, é selecionar esses pontinhos e aplicar um collapse. Isso aqui vai juntar todos os pontos e vai fazer uma linha mais simplificada, tá? No restante aqui, aparentemente está ok. Vamos só conferir aqui mais de perto se tem algum problema. E agora nós temos um detalhe importante para corrigir. Vejam que a superfície do passarinho tem algumas quebras, né? Não sei se dá para ver no vídeo, mas aqui tem uma linha, aqui também tem uma outra quebra, né? Como se fosse um vinco, parecido aí com um vinco. Para a gente resolver isso aqui, é bem simples e bem fácil. Vamos começar selecionando essa face. Vamos descer aqui a barra lateral do nosso painel de propriedades. E vamos dar um Clear All lá no parâmetro Smoothing Groups. Damos um Clear All. Vamos ver agora que não temos mais aquela quebra, tá? Aquela quebra é chamada de Smoothing Groups. Ela é automática. Toda vez que nós criamos um modelo 3D, ela acaba ali meio que deformando um pouquinho mesmo, tá? Mas isso aqui é normal. Bom, essa parte de trás aqui não precisa existir, porque ela vai ficar encostada na nossa logo. Vamos posicionar agora os dois objetos juntos, né? Vamos posicionar aqui o nosso passarinho. E agora eu preciso colocar esse passarinho lá do outro lado, porém na mesma posição, exatamente no mesmo local. O que eu vou fazer aqui é bem simples. Vamos vir aqui na Hierarquia, FX Pivot Only. Vamos movimentar o ponto pivô do nosso passarinho. E eu vou utilizar a ferramenta Align para alinhar aqui o ponto pivô XYZ pivô com pivô. Ou seja, eu estou alinhando o meu ponto pivô ao ponto pivô deste objeto. Vamos clicar em OK para confirmar. Posso sair da edição. E quando eu rotacionar agora o passarinho, ele vai rotacionar 180 graus e vai parar no mesmo local lá do outro lado. Agora vamos ativar o nosso Snap Angle para girar 180 graus exatos. Pressionamos o botão Shift e rotacionamos o nosso passarinho. Ele vai criar uma cópia aqui. Vamos marcar aqui como cópia OK. E observem que eu tenho agora o passarinho na mesma posição. Se eu rotacionar essa moedinha, vejam que o passarinho não vai acompanhar. Porque nós temos que de alguma forma fazer uma hierarquia ou um link entre esse passarinho e a moeda. Vou selecionar aqui os dois passarinhos. Vamos vir aqui na ferramenta Select and Link e vamos linkar os dois passarinhos à nossa moeda. Depois disso é só rotacionar e vejam que o passarinho vai aparecer exatamente na mesma posição. O próximo passo agora é criar os materiais e a renderização. Como eu falei para vocês e vocês já tem o costume de ver aqui nas nossas videoaulas, que nós utilizamos o renderizador V-Ray que está aqui dentro do Render Setup. Então temos aqui o nosso V-Ray Render. Uma vez ativado, nós já podemos trabalhar com os materiais do V-Ray. Então vamos criar aqui um novo material dentro do nosso editor de materiais. O primeiro material eu vou criar aqui clicando com o botão direito do mouse. Materiais V-Ray, V-Ray MTL. Então esse material aqui eu vou colocar o nome nele de moeda. Vamos colocar aqui somente moeda para saber o que representa a moeda. O próximo material, botão Shift e mover para criar uma cópia. Vou colocar o nome de passarinho. Acho que aqui está ok, passarinho. E vamos aplicar esses materiais aos nossos objetos, simplesmente arrastando essa bolinha aqui e soltando em cima do nosso objeto. Então arrastei a primeira bolinha e a segunda bolinha. No material da moeda eu quero utilizar a cor do Twitter. Então veja que eu tenho esse azul aqui, por exemplo. Então vamos pegar aqui a moeda, clicando duas vezes. E vou capturar essa cor aqui da moeda, esse fundo azul. No passarinho vamos deixar a cor branco. Eu gosto de deixar aqui um branco quase que totalmente claro, mas não gosto de deixar 100%. Vamos fechar aqui o nosso editor de materiais. E eu vou criar aqui a primeira iluminação, já que se eu renderizar não vai aparecer nada, porque nós não temos luz na nossa cena. Então vamos criar aqui uma luz no painel Create, Light, selecionamos o menu V-Ray e uma V-Ray Light aqui para a nossa cena. Essa V-Ray Light eu vou criar aqui do lado. Já vou deixar essa V-Ray Light com o Multiplier em 15, para reduzir um pouquinho a intensidade. Rotacionamos essa V-Ray Light aqui para a nossa cena. Vou deixar mais ou menos aqui nesse local. Vamos rotacionar aqui apontando para a nossa logo. E vou criar uma cópia dessa V-Ray Light. Criei essa cópia aqui, clicamos em OK. Posicionamos aqui do outro lado da nossa logo. Como trata-se de uma animação ou uma iluminação de estúdio, eu vou utilizar somente esses dois pontos de luz. Mas você pode criar luz em cima, luz embaixo, aonde você quiser, de acordo com a necessidade, onde você pretende iluminar a sua logo e assim por diante. Vamos ver aqui na renderização agora como está ficando. Vou pressionar agora o botão Shift-F para dar um safe frame e ver o tamanho aqui do meu render. Vamos ajustar aqui a nossa logo. E vamos fazer uma renderização dessa logo como está. Observe que a nossa logo ainda não tem nenhum tipo de brilho ou reflexo. Então vamos cancelar aqui o render. Vou ativar o render. Música